A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Dança, sol e mar, guardarei no olhar O amor faz perder encontrar Lambando estarei ao lembrar que esse amor Por um dia, um instante foi rei A recordação vai estar com ele aonde for